Essa data é em alusão ao Cesarelo Correia, que no final de 1800, mais ou menos, ele era ministro de Estado e ele foi contra o Poder Executivo em favor dos Tribunais de Contas pela sua independência. Por que da data? Os auditores de controle externo são preponderantes na atuação dos Tribunais de Contas. Nós fazemos parte do tripé do Tribunal, que é a parte da auditoria, a parte ministerial e a parte judicante. A nossa parte é a parte de auditoria, a parte que cuida de fazer os relatórios técnicos, de realizar inspeções, auditorias. São os nossos profissionais que fazem essa tão relevante parte do processo do Tribunal de Contas. E este profissional, então, ele se debruça diante dessa documentação que o gestor público envia para o Tribunal de Contas e vai verificar a legalidade de todas essas despesas que são realizadas e verificar se elas foram, do ponto de vista legal, elas se enquadram dentro do que o Tribunal de Contas espera. Eu sou muito feliz pelo trabalho que eu venho realizando aqui no Tribunal de Contas como auditora e, principalmente, o trabalho que eu tenho feito na área da educação, analisando as prestações de contas. Isso tem feito com que o meu conhecimento nessa área tenha avançado. E é um trabalho que eu faço com grande satisfação, porque a minha vida está relacionada à educação. Então, eu cheguei aqui através dos conhecimentos e eu presto esse serviço com muito carinho, porque eu sei que lá na ponta há muitas pessoas, principalmente as nossas crianças, que dependem da educação para ter uma vida mais digna. O Tribunal investe muito nos seus servidores. Ele não mede esforços em valorizar o servidor que quer crescer em conhecimentos, em profissionalismo. E comigo não foi diferente. Depois que eu cheguei aqui no Tribunal, entrei como administrador, fiz a Faculdade de Ciências Contábeis e fiz mais três pós-graduações. Um em gestão de pessoas, um em gestão pública e um outro em serviço público, com ênfase em controle externo. Inclusive essa paga pelo Tribunal. Auditor de controle externo é um cargo de muita responsabilidade e respeito. A gente é reconhecido por onde passa, por onde fala. É um cargo honroso. Então, temos muito o que comemorar. O nosso Tribunal é um tribunal bom. Está com um trabalho bem feito perante a sociedade. É reconhecido, nós somos valorizados. Entendeu? Então, só tenho a agradecer e a comemorar. Nesta data, gostaria de parabenizar a todos os auditores de controle externo do Brasil. Em especial aos nossos auditores de controle externo aqui do Tribunal de Contas do Acre. pelo trabalho que eles prestam ao sistema Tribunal de Contas, ao sistema de controle dos Tribunais de Contas. Então, nesse sistema de avaliação dos nossos jurisdicionados, em qual eles vão a campo fazer essas inspeções e com isso fazer as auditorias de controle, é um trabalho específico, um trabalho dedicado que eles fazem para o controle do dinheiro público. Então, fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento aos auditores de controle externo. Parabéns por esse dia, o dia dos auditoros de controle externo.